Aprenda a editar seus filhos se até o mar tava coberto em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos biologas! Aleluia! Aleluia! Fica lá em chuva, Labacatai! Dá glória! Aleluia! Cala a boca! Finalmente! Ih, cara, vai ser difícil começar, hein? Finalmente, apareceu o tão esperado trailer de Liga da Justiça dos Arxinag! Glória a Deus! Resumo sobre o Monstro Logo. O Monstro Logo ama homem de aço e Batman e Superman. E odiamos, depois de ter visto várias vezes o Liga da Justiça, Erroneamente gostamos da primeira vez que vimos, depois nos arrependemos que percebemos aquele filminho ridículo, aquele filme foi destruído e deu pra provar agora que saiu o trailer que tudo que tem aquele filme merda não vai ter nesse filme novo! que o Zack Snyder já tinha gravado tudo e quando ia finalizar foi afastado do filme e virou essa bosta de filminho pra esse Friends, todo mundo rindo, feliz! E aí? Uma p**** que pariu! O Superman voando com um pédio nas costas! E nada acontece! Disputando correntinha com o Flash! O Batman rindo! É a DC tentando ser Marvel e cagando numa obra de arte que seria a Liga da Justiça que está sendo agora mexido por... 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 é... é... Snyder Cut Snyder Cut Culpa? Foda! Não, não, o nome dele não é Snyder Cut sabia que não é Snyder Cut e sabia que não é Snyder Cut vai ter 4 Horas? e aquela outra vez que a gente fez o vídeo você teimou comigo e eu estava certo? Eu falei que ia fazer três e pouco! Quais são quatro episódios de quatro horas? Não. Teremos quatro horas de filme. Já entendi. Teremos quatro horas de Liga da Justiça. Quem estava certo? Você, cacete. Ah, bom. E daí... É interessante isso. Vai ser inacreditável e pelo jeito acabou a papelão, acabou as coresinhas, acabou aquela coisa tudo colorida, aquela palhaçada que algum produtor babaca destruiu o filme. De cara, começamos com o Dark Side Teta. Dark Side aparece, você disse que tem pessoas cheirando o saco do Dark Side? Falando que está como um macaco do Reino Infinity. Olha o macaco! Olha o macaco! Eu discordo totalmente. Eu achei do cacete o Dark Side. Achei incrível e já mostrou ele no primeiro momento. E para todo mundo que assistiu já percebeu que toca a música Aleluia. Aleluia! Porque tipo Aleluia finalmente conseguiu... Cachorro do cacete! Mostrou de cara com a música Aleluia, Dark Side. E minha grande dúvida é, será que eles vão mudar o Lobo dos Steps? Porque o Lobo dos Steps, gente, por favor. Ali estava o Playstation 3. É ridículo. É ridículo. É um cara meio humano, uma coisa meio mal feita. Parece gráfico de videogame. E eu achei que não ia mexer nisso porque às vezes não tem dinheiro para tanto. Mas pelo jeito ele vai mudar o filme inteiro mesmo. E o Lobo dos Steps está espetacular. Uma coisa muito mais alienígena. Tanto no começo quando ele aparece com aquele gorro. Enquanto depois ele aparece tudo com a roupa que vai se mexendo. E a outra coisa que eu também estou vendo é que muita coisa que vai mudar realmente a história do filme. Que nem o pai mesmo do Ciborgue sendo morto. Eu não sei, não assisti ainda. Mas parece que é no meio do festival. O pai nem se sacrifica. Coisa que ninguém nunca nem viu. Não, e no filme atual existe. Ele fica o tempo todo com a turminha do Friends até o final da treta. Então você percebe que tudo vai mudar. Até o momento que o Superman está de roupa preta. Quando ele aparece a primeira vez. Coisa mais incrível do mundo que aquela azul. Parece Jesus Cristo de roupa preta. A outra coisa que eu sempre achei um absurdo que foi o desenterro do Superman. Me parece que nesse treino ele mostra já o Ciborgue desenterrando ele de uma maneira assim. Parece que ele está desesperado ali. Nervosa. Coisa mais bruda. Não fazendo piada com o Flash no Nóvel do Enterro. E eu tenho que... Uma das cenas mais ridículas. Ridículas. É desenterrando o Superman fazendo piada. É. Tudo na verdade é piada. O Flash que ia para ser o cara cômico. Aquele alívio cômico. Pegaram aquela coisa de alívio cômico e se chamaram de um filme de comédia. E nesse aí você vai ver que o Flash vai ter só alguns momentos engraçados. Eu tenho certeza que o filme vai ser muito mais sério. Mostra o Flash salvando. Não é que eu vi ninguém rindo no trailer, no teaser. Mostra o Flash salvando uma menina que nunca teve essa cena também. Mostra o Ciborgue lá ali como jogador de futebol americano. História dele. Mostrando mais a origem. Coisa que não mostrou nada. E o principal. Quem viu Batman vs Superman sabe que isso é uma motivação. O Flash voltava no tempo. Falava com o Batman. O Batman tinha uma visão dele do deserto com a terra devastada. E mostra a terra devastada de novo. Com a placa do prédio da Liga da Justiça. Eu ouvi o desenho, mano. Aquela parte ali. Aquela Liga. Aleluia! Aleluia, Rodrigo! Vai tomar um... Cheguei vizinho, velho. Mostra aquele futuro que foi esquecido. Aquele papo que ele viu Batman. Tudo nada fazer sentido. Perdeu totalmente conexão. Parece que tudo vai se conectar de novo. Dá uma mão pra mim, Rô. Não vou dar uma mão. Dá uma mão pra ele se conectar. Se conectar melhor. Vai se conectar esses dois... Não sou... Você vê que é horrível como o Flash. Eu achei um espetáculo. Você tá de Flash? Eu disse Flash. Isso aqui é o que eu falei de Flash? É que essa aqui é a versão que tem no cinema. A versão nova. Até as cores já tem comparações aqui. Você pode ver. A original tudo colorida. Agora essa visão mais escura que eu acho animal. Descer combina com o Dike. Com escuridão. E no final o Flash tá lá falando. Mano, vai ter uma cacetada de bicho. E só tem nós pra sair da porrada. E bate uma falinha. Guerreiros, seramos 300 contra 30 mil persas. Olha, você tem que parar de arrumar essas confusões, velho. Eu acho que vai ser incrível. Pra mim vai ser tão bom. Juro, não tô falando pra mim. No meu coração. Vai ser tão importante quanto o filme do Vingadores Ultimato. E outra coisa interessante também que eu vi, bastante mais coisas do Aquaman, ou a galera do Aquaman me dando uma aparecida melhor ali. Vai ser fantástico. Pra vocês verem como que arrancaram... Fantástico, eu acho que vai ser. Como que arrancaram o filme... Vai ser fantástico. Vai pra puta, te paro. Eu tô falando, velho. Deu pra ver que o filme realmente estava pronto. Todas essas... Cara, cala a boca. Você entende o quê? Resumindo. Uma coisa que... Cala a boca. Isso é difícil, hein, velho. Ó, uma coisa que seja clara. Não vai ter cenas refilmadas. Tudo isso que você tá vendo já tinha sido filmado. Pegaram o filme do Zack Snyder e destruíram. Então agora nós veremos o filme dele. E eu estou ultra empolgado. Pra mim o trailer nota 10. E o pessoal tá falando que tá meio ruim. Que efeito que tá gostando muito. Eu acho que são os mimimi que... Quem tá falando disso? Eu vi várias convidadas e galera falando. Ah, efeito ruim. É personagem que tá bem oufeito. Não aceito. Eu vi alguma coisa. Eu até acho que não tá extreme, velho. Mas eu acho que também é uma coisa que estão arrumando ali. Não é o final ainda. Porém. Porém. Eu tô com graça dele nem que fosse desenhado. Que só pra melhorar o que fizer aquela merda ia tá bom. Pra mim o grande ponto positivo desse trailer que eu não tinha visto. É o novo Lobo de Sterebs. Eu achei animal. Ele tanto de armadura. E ele malinígena de gol. Palavra Zagzinaria. Que Deus o abençoe. Aleluia. Pega lá em chuva lá. Baca tá aí. Dá glória. Pega lá em chuva. Pega lá em chuva. Pega lá em chuva. Legenda por Sônia Ruberti